E aí gente, tudo bem com vocês? Eu estou ótima. O vídeo de hoje vai ser sobre meu bullet journal de maio. Eu já tenho meu bullet journal de março e se eu não me engano, eu já tenho de fevereiro, ou não. Se você não sabe o que é um bullet journal, é tipo um pânico, você pode comprar um caderno quadriculado, ou pontilhado, ou sem nada. Eu indico vocês comprarem um pontilhado, que aí dá pra você se guiar, caso vocês façam desenhos retos, é o brush lettering. Ele é esse daqui, ele é lá da loja gravitando, olha. E ele é rosinha pastel, e lá tem um azul pastel também, então se alguém quiser, vai lá na loja. Eu já tenho um vídeo falando mais detalhadamente sobre meu bullet journal, vou deixar linkado aqui nos cards. E depois você gosta, você se acostuma, dá uma preguiça? Dá, mas fazer o que, né gente? É a vida. Só que eu descobri o bullet journal esse ano, eu não fazia a mínima ideia de o que era história e vlog, o que é bullet journal, sobre essas coisas de papelaria, estudos, ano passado. Eu não tinha a mínima ideia, gente. Esse ano que eu comecei a me aprofundar mais no assunto, e eu comecei a entender realmente o que é. Esses barulhos assim, ó. É porque eu tô sentada em um banco, viu? Porque isso não dá certo. Se bem que eu tô tendo muita dificuldade, gente, porque eu não sei desenhar. Eu sou aquele tipo de pessoa que, nosso Deus, aí ou eu imprimo tudo de desenho, ou eu quebro o galho, sabe? Eu pego lá no Pinterest ideias de inspirações, aí eu me viro. E tipo assim, eu não sei desenhar muito bem, mas eu tento, eu quebro a cabeça, eu ralo, e fica uma coisa... Legal. Bullet journal desse mês, eu não fiz muita coisa, por quê? Comprei um planner da Capricho, e aí agora eu tô planejando os meus dias, então tipo assim, bem melhor. Eu fiz uma página de metas que é essencial, gente, você ter pelo menos metas no seu mês pra você cumprir. E eu confesso que todas as metas que eu coloquei, eu cumpri de janeiro, não, de janeiro eu não fiz, de fevereiro, de março e de abril. E aí na próxima página eu fiz um... Ah, esse vocês vão gostar, porque esse canal tá sendo estudos e vocês vão gostar. Ele é tipo um acompanhamento de horas que você estuda por dia, tava precisando disso, porque eu estudo bastante, gente. Eu não estudo só matemática, português, química, biologia, ciências, artes, inglês, essas coisas de escola. Eu estudo coisas que vão além, se é que vocês me entendem, sabe? Eu estou no primeiro ano do ensino médio. No próximo eu fiz um cronograma de vídeo, talvez isso não seja muito útil para quem não é criador de conteúdo, como eu. Ai, eu acho essa palavra, essa frase tão top, tipo criador de conteúdo, é tão chique. Mas você não precisa fazer só para vídeos, se você, sei lá, mexe com posts no Instagram, se você tem um Instagram de maquiagem ou de estudos, como eu, pra quem não sabe, eu tenho Instagram de estudos, é arroba marina santos stories. E eu posto lá vários resumos, várias dicas, mas enfim, tô desviando do assunto. Nesse acompanhamento de vídeos eu coloco os dias que eu gravo vídeos e os dias que eu vou postar os vídeos, sabe? Eu fiz em todos os meses o highlight of my day. E tipo assim, ele é muito bom, porque meio que você teve um dia péssimo. Aí você coloca lá qual foi a luz desse dia péssimo, o que pode ser a luz do seu dia péssimo. Sei lá, ter saído com suas amigas, você ter tirado uma nota boa em uma prova, que isso é muito bom, viu, gente? Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, rumo a 5 mil inscritos, estamos quase chegando, gente. E eu tenho uma notícia pra contar pra vocês. Que eu preciso dar ajuda de vocês pra uma coisa. É o seguinte, minha mãe, ela acompanha meu canal e ela, assim, ela adora fazer promessas pra mim, né? E assim, eu fico muito feliz com isso. E ela prometeu, ela falou assim, Mari, quando você tiver 5 mil inscritos... Na verdade, eu que joguei as ideias nela e ela aceitou. Minha mãe prometeu pra mim que vai dizer sim pra mim por uma hora na Forever 21. E eu preciso muito da ajuda de vocês pra compartilhar o canal, deixar like, ativar as notificações, curtir os vídeos, assim, demais. E eu conto muito com a ajuda de vocês, eu vou gravar um vídeo incrível. Então se a gente bater 5 mil inscritos, sei lá, no final de semana, no outro eu já vou estar postando. Vai ser um vídeo muito legal, muito top, porque minha loja de coração, gente, é a Forever 21. Então é isso, continuem aí com o vídeo. Então, gente, no Bullet Journal desse mês, eu não fiz a capa muito legal, assim, eu não gostei muito do desenho. Por quê? Porque eu não sei desenhar, mas eu prometo que o próximo Bullet Journal, o de junho, vai ficar maravilhoso. Porque esse eu planejei, tipo assim, de última hora. E o de junho eu já tô planejando e eu fiquei com muita vergonha dessa capa. Eu nem sei porque eu coloquei ela no vídeo. Na real, eu tentei ela 3 vezes, tanto que eu ranquei um monte de páginas, né? Mas, vida que segue, né? Mas ele tem a mesma pegada do Bullet Journal de março. Eu vou deixar o link aqui na descrição ou nos cards. E essa próxima página que eu fiz é de metas. Eu coloquei 4 quadradinhos, ou seja, eu vou colocar uma big meta, tipo aquela meta topíssima. Uma meta, tipo assim, mais ou menos, sabe? E uma meta pequena, que eu sei que eu consigo, sabe? E ali embaixo eu coloquei Instagram e YouTube. Eu coloquei a miniatura deles, porque meio que eu faço um acompanhamento de seguidores e de inscritos. Aí eu vejo quantos seguidores eu tô ganhando, quantos inscritos, tipo, o aumento de números e tal, sabe? O próximo é sobre o Study, que eu falei no início do vídeo. Eu achei essa proposta bem legal, eu vi lá no Pinterest. Eu tenho o Pinterest, só que eu não sei como colocar na descrição, então pesquisem aí, Study. E ele é meio que eu faço os 30 dias do mês, né? No caso. Ou 31, depende de quantos dias tem o mês. E aí, em cada dia, eu vou colocar o quanto tempo eu estudei. Eu não vou escrever, eu vou meio que... Eu coloquei o máximo aí de 4 horas. Você pode colocar até 6 horas, se você quiser. Mas eu acho que o máximo que eu estudo no dia é 4 às 5 horas. Aí eu marco... E aí eu marco com marca-texto o quanto que eu estudei no dia. Se eu estudei 1 hora, eu vou ligar o dia 1 até o ponto de 1 hora. E eu acho isso bem legal, porque dá vontade de ligar até o último, né, gente? Então, tipo assim, você só vai ligar se você estudar. E eu achei essa proposta bem legal, sabe? E meio que tá bem minimalista o meu bullet journal de maio. Eu já tô falando abril aqui, março, tô me confundindo toda. E ele tá bem minimalista, porque eu planejei de última hora. Porque, tipo assim, eu pensei que eu tinha planejado. Só que aí eu vi que eu fiquei, o quê? Eu não planejei. E eu não fiz, tipo, aqueles acompanhamentos diários, sabe? Por quê? Porque eu já comprei um planner da Capricho. E aí eu não achei que tinha necessidade. E aí do lado eu coloco o dia que eu vou postar esses vídeos, sabe? O próximo é vídeos, eu também falei no começo do vídeo. É, tipo, pra quem cria conteúdo, tanto no Instagram ou na sua profissão que você tem. É, na internet, esse tipo de coisa. Aí eu coloco o dia que eu vou gravar vídeo. Eu sempre gravo vídeo no final de semana. E aí eu coloquei dois quadrados pra gravar e dois pra postar. Porque eu gravo dois vídeos e posto dois vídeos. Ou seja, eu posto dois vídeos por semana. Eu posto quarta-feira e sexta-feira, às 19h. O que eu vou achar mais legal no Belliger? Não, é que você pode fazer o direito que você quiser. Eu já fiz tema preto e branco, que foi de fevereiro. Só que eu não gravei vídeo de fevereiro. O de março foi tema de flores. Eu adorei, foi um dos mais fofos. O de abril foi meio que espaço, esse tipo de coisa. E esse mês foi meio que bem minimalista. Pra quem aí gosta de coisas simples. E eu tô usando uma caneta preta do kit da Bic, que é de 24 cores. Não, é de 12 cores. A próxima página é Highlighting of my day. Eu escrevi errado aí, gente. Eu escrevi o High. Que coloquei um T. Não era pra ter aquele T ali. Mas é porque eu confundi. Mas eu tô aprendendo a fazer o Brush Lettering. E eu tô adorando. Eu achei que ficou muito lindo esse lettering aí. E eu já tenho vídeo no meu canal sobre comprinhas. Então, olha aí o que você vai achar. Eu vou deixar linkado aqui na descrição. E nos cards também. Mas é isso. O Bola Journal ficou assim. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu adorei fazer ele. E esse foi o vídeo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu adorei gravar. Eu acho que o Bola Journal ficou muito fofo desse mês. Lembrem-se de compartilhar o canal com os amigos. Porque a minha mãe vai dizer assim pra mim no Forever. E eu quero fazer um vídeo muito top. E é isso. Deixem o like, ativem as notificações. E até o próximo vídeo. Beijão pra vocês. Tchau. E aí 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 E aí